Olá, bom dia pra você. Agora em Manaus, 10 horas. Eu sou Juliano Couto e o boletim em tempo desta terça-feira já está no ar. A meningite, doença que matou o neto do ex-presidente Lula, já teve quase 20 casos registrados só aqui em Manaus. Em todo o ano passado, foram 79 registros aqui na capital. No ano passado, o Hospital Fundação Medicina Tropical do Amazonas registrou 79 casos de meningite em Manaus. 12 pessoas morreram vítimas da doença. O infectologista Antônio Magela explica que a meningite mais comum é a viral. A transmissão ocorre pelo ar da mesma forma em que se contrai o vírus da gripe H1N1. A meningite bacteriana é a mais grave e existe sete tipos da doença. A vacina não é tão eficaz no tratamento, mas é importante ser administrada em crianças menores de 3 anos. Depois, um reforço aos 5 ou 6 anos. Os sintomas são bem parecidos com uma gripe comum, mas é importante ficar atento à seguinte situação. Febre progressiva e manchas pelo corpo são sinais de que o paciente precisa imediatamente procurar um posto de saúde. A meningite meningocóxica, que é a que tem risco de causar epidemia, nós chamamos de potencial epidêmico. Ela é causada por essa paqueteira chamada meningocóxica, mas ela tem vários sorotipos. São 5 ou 6 tipos que circulam com mais frequência. E no calendário oficial, nós só temos uma vacina que protege de um desses sorotipos. A doença foi a responsável pela morte do neto do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A criança de 7 anos apresentou sintomas e, rapidamente, a doença evoluiu para o óbito. Em Manaus, nos dois primeiros meses deste ano, já foram diagnosticados quase 20 casos do tipo mais grave da doença. Nós ficamos ainda vulneráveis a meningite pelo meningo, que pode sim desenvolver na pessoa uma doença rapidamente progressiva, que tem que ser diagnosticado o mais precocemente possível, para que a gente possa aumentar a chance da pessoa de sobreviver. Eu diria que é uma chance de 50%. E saiu também o quarto boletim epidemiológico da Fundação de Vigilância em Saúde, confirmando 62 casos de H1N1 no Amazonas. Foram confirmados também 33 casos de pacientes que adquiriram o vírus sensicial respiratório, que também pode levar à morte. Ainda de acordo com o boletim, são 16 mortes por H1N1, sendo 12 em Manaus, 2 em Manacapuru, 1 em Parintins e 1 em Itacoatiara. Outros quatro óbitos foram confirmados por vírus sensicial respiratório, sendo 3 em Manaus e 1 em Borba. Os grupos de riscos até agora dos pacientes que morreram são de bebês, diabéticos e obesos. A campanha de vacinação deve começar de acordo com o Ministério da Saúde neste mês de março. Mudando um pouquinho de assunto agora pela manhã, mas ainda falando de saúde. O governador Wilson Lima e o secretário de saúde Carlos Almeida estiveram na maternidade Balbina Mestrinho em visita à surpresa. Durante a vistoria, foi verificado que a farmácia não está funcionando com todos os medicamentos necessários. Alguns medicamentos e insumos estão em falta. O secretário de saúde e também vice-governador apura denúncias de superlotação na unidade. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu uma carga de mais de 100 kg de mercúrio, avaliada em R$ 90 mil no município de Presidente Figueiredo. Quem traz as informações é Gabriela Moreno. Isso mesmo, o produto estava sendo transportado em um veículo de carga tipo baú. A abordagem foi por volta das 2h40 da tarde, desde o domingo, no quilômetro 985 da BR-174, em Presidente Figueiredo. Foi apreendido 150 kg de mercúrio, metal pesado de alta toxicidade geralmente utilizado para facilitar a exploração de minérios como ouro e pedras preciosas. O valor da carga foi avaliado em aproximadamente R$ 90 mil. Além disso, cerca de 35 mil carteiras de cigarros de origem nacional estavam sendo transportadas sem documento fiscal. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o veículo vinha de Boa Vista para Manaus e os materiais seriam levados para Itaituba, no Pará. Volto com você ao estúdio. Obrigado, Gabriela. Uma pesquisa feita com alunos aqui de Manaus mostrou que a maioria pretende aprender um novo idioma ainda este ano. São estudantes que já perceberam a importância de ter uma segunda língua no currículo. Nessa escola, estudam 900 alunos. É a primeira no estado com ensino bilíngue em japonês. Os alunos fazem parte dos 49% dos estudantes ouvidos em uma pesquisa, que disseram ter como prioridade aprender um segundo idioma. A Marcela está no último ano do ensino fundamental, mas sabe como o japonês poderá ser diferencial na vida profissional daqui a alguns anos. Se eu quiser estudar, trabalhar, na verdade, no Japão, eu posso ir lá, porque eu vou saber japonês, eu posso atender pessoas japonesas, esse tipo de coisa. Eu posso estudar lá e na minha carreira, que é a medicina que eu quero fazer, vai me ajudar com bastante tecnologia na área da saúde. O Japão oportuniza muitas opções de intercâmbio aqui no Amazonas. O problema é que faltam pessoas que falhem o idioma. E daqui a mais alguns anos, os alunos que passaram por essa escola pública vão estar preparados para se deixar Manaus e tentar a vida lá na terra do sol nascente. O K1 está de olho nesses intercâmbios. Este ano concluiu o ensino fundamental e daqui a três anos vai estar mais fluente no idioma. Mas hoje já teria como se virar no Japão. Eu já sei meio que dialogar, ou seja, se eu estivesse lá, eu já saberia falar com um japonês, meio que perguntar, me locomover, perguntar como eu vou para tal lugar e me informar lá pelo país. E esse é o caminho que deveria ser seguido por todos, afirma essa coach de carreiras e gerente regional de uma agência de intercâmbio. Os melhores empregos exigem que se fale um outro idioma. O inglês é o mais procurado e, infelizmente, a nossa população ainda está deslumbrando isso, ainda está começando a perceber isso. Não é por falta de exigência das organizações. Eu venho da área de recursos humanos e eu sei o quanto, ao longo da minha vida como selecionadora, eu aprovei pessoas que falavam um outro idioma. Com cinco a seis mil reais, qualquer pessoa pode pagar um intercâmbio. Hoje, esses valores são parcelados. Há ainda bolsas para intercambistas. É só pesquisar, porque a oportunidade está aí. Basta a pessoa decidir ou não agarrá-la e ter possibilidades de se destacar entre os demais profissionais. Depois do intervalo, você vai saber como foi a comemoração da Reino Unido, campeã do Carnaval de Manaus. O Boletim em Tempo volta já já.